A segunda começa com a final da Liga Nacional de Rodeio, nesta modalidade voltada especialmente para jovens talentos que estão despontando no cenário nacional. Alguns dos maiores peões do país passaram meses disputando uma vaga em Barretos, onde competem os mais bem classificados. A final acontece no dia 23 de agosto, tudo na Arena de Rodeio. Já na programação musical, os shows serão centralizados no palco Amanhecer. Vai ter Mariana e Matheus, Kaique e Felipe e Pedro Paulo e Alex, que já fizeram e já conquistaram o público barretense. Tudo isso no Barretão.